Quatro dias explorando Sri Lanka com ondas, viagem de trem, fortaleza e o temido crocodilo de água salgada Pois vamos nessa pro vídeo Últimas horas da nossa cabaninha de frente com o Pico, essa onda aqui é The Rock, que se chama E essa é a nossa casinha, a gente já tá saindo, tá indo pra outro lugar A gente deixava nossas coisas secando modo roots Aqui nossa cachorrinha, o nome dela é Bella também, tava aqui da casa Agora tá um pouco vento, mas de manhã cedo, aqui tem uma coisa super engraçada De manhã cedo tá clean, às vezes a tarde também tá bem limpinho, sem vento E essas horas assim, que são dez e onze horas, enquanto já fica com vento A chave, ó, olha o tamanho que é a chave E aqui é nossa casinha Aqui eu, ó, gravando pra vocês É que eles costumam sempre ter esse véu aqui na cama porque tem muito mosquito Eu gosto pra caramba do estilo que tem dessa casa É tudo madeira, o resto é tudo madeira Olha o teto, que bonito Vamos aqui pro banheiro Tá meio desorganizado, não liguei pra isso Foi uns dias irados aqui E de frente pro pico, né, que é animal Mas vai começar uma nova aventura agora E aí Tá meio desorganizado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Respira e fura aqui agora. Tá? Bora, bora. Segura a prancha. Só segura a prancha, tá? Ó, vamos essa. Só segura a prancha. Tchau. 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 Vamos dar um check agora em outra praia Eita, quebrou o coisinho, ai Eita, quebrou o coisinho 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 por trens. Então agora a gente vai pegar o brinzinho. Acho que ele falou que tava vindo. O nosso tá chegando aqui agora. Tchau. 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 é coraó, do mar. Você não pode ver aí? Agora sim. Esse aqui é arroz de coco, esse aqui é de manga, que eu não sei o que que é, mas vamos botar pra dentro aí pra provar. Esse aqui é tipo uma farofa, mas é de coco. Vou botar um pouquinho aqui pra experimentar. Tá bom? Tá bom. Esse aqui é um sinônimo de que a tripe tá boa. Tá tentando achar um mundinho que esteja mais tranquila, mais surfável, porque hoje tem uma tempestade gigante aqui de ondas, e a onda que tava saindo, olha, uns quilos. E aí. A gente tá tentando achar um dia mais tranquila no meio da tempestade. A Tati gosta de onda mais suave. Tá dividindo aí a tripe, eu surfando as ondas mais power, né? E ela surfando uma onda mais tranquila. Olha o barco de pesca aqui da galera, é bem pequenininho. Eles surfam, ó. Aí tem essa... Essa parte aqui que eu não sei como é que chama, que eu sei que várias embarcações tem. Tem noção aqui do pé de pato, ó. Tomando o pé de pato pra penura do barco. Olha aí. A Tati tá dizendo que essa água perfeita é pra os crocodilos. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Sri Lanka tem crocodilo no mar. Você tem que ter um pouquinho de cuidado. Opa! Espera aí que tem outra função aqui. Opa! Opa, vamos gente! Respira! Isso! Isso! Vem aqui falar do crocodilo. Vem contar aqui do crocodilo pra gente. É galera, aqui tem uma função que a gente tem que ficar de olho nos crocodilos. Aqui quando chove muito, os crocodilos podem agravar no mar. E esse vai ser o lugar ideal. Se fosse um crocodilo. Eu gostaria de estar aqui, assim, meio misturado, assim. Eu poderia deixar um plato aí na Anglita. Está aqui, eles não tentam no mar. De um lado lógico, mas parece uma morada irada pra eles. Espero que não seja o dia que eles tenham fazer uma mini trip. Aqui é mesmo a boquinha de rio, galera. Então, acho que não está muito segura aqui, não. Por isso que a água está assim, se mexendo bastante. Dar a remada ali pro canto e pegar uma porcão, picozinho, não está rendendo muito, não. A gente viu isso aqui na água de longe, ó. Já deu pra ficar com uma nóia. A gente estava aqui, ó. O rio vem daqui. Ó, eles estão pescando. Ele me falou ali. Acho que eles estão colocando, tipo, armadilha pros peixes. Essa garraça aqui, eles estão ali na pescaria. Não entendi como é que é, fiquei curiosa agora. Pra saber como é que eles estão pescando. A gente está aqui no cachorrinho, né? Não custa nada. Sim. Comida e água. E eles são bichinhos. A Tati achou aí uma reportagem, é... É o Eligama, que é onde a gente está, surfando agora, é um crocodilo na água. A Tati me contou a história de que uma amiga dela foi surfar aqui numa onda, com outra amiga. Viu a onda onde irada, sem ninguém. Elas entraram na água, pegaram outras ondinhas. Quando depois comentaram com outra pessoa daqui, a galera falou... E não tem ninguém nessa onda, porque está cheio de crocodilo. Imagina. Quer ver mais vídeos como esse? Olha a série do Sri Lanka que está aparecendo aqui na tela. E não se esquece de se inscrever no canal, hein? Obrigada por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.